Irmãos amados e resgatados Seguem avantes e triunfantes Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos, pois sois remidos Não mais temendo, o bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes Estais lavados e libertados No nome santo, purificados No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo, alegre canto No nome santo de Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, ele só E nas fraquezas está comigo E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ao pecador perdoar a mela Ele só, ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele só, ele só Deus em seu filho se há comprasido Nele só, nele só Deus em seu filho se há compraso Mas sua glória me há repartido Dele só, dele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ele só, ele só Nele nós temos um firme guia Nele só, nele só A noite enche de alegria Ele só, ele só Ele só, ele só Ele só Ele só Ele só Quando a gênica O trombeta Neste mundo Estrugir O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus Meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus A me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Mas permanecerá Jesus Que meu nome Vai na glória Pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus A me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo Anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus A me chamar 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 A me chamar